Música 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 É contra o mundo, eu enfrento Tá tudo tirado, aqui tá tudo cabunçado, jogado Esquece, saudade desse beijo, sabor de chiclete Por aí, tipo eu não te ligando mal Música Isso não é um teste, essa vida é de provas, amigo mantém Jogando o que? Jogando a vibe, ela sempre perdeu Ninguém descobre, ela se ama no playboy chapéu A nossa história fica, mas a gente acabou